vamos brincar aqui mas Liana vem, vem aqui mas Liana, o que que foi? olha só tá faltando alguma coisa aqui nessa piscina água água essa piscina tá sem água água mas tá tão chato uma piscina sem água a gente tem uma piscina com água ou é? vou pra lá? sim ai que dia lindo né Liana lindo vamos pra você ai que delícia olha Liana olha Liana vamos bater o pé bate o pé bate o pé um tubarão o que? tubarão Liana um tubarão Liana Liana vamos sair daqui olha o tubarão tive uma ideia vamos pegar a bolinha pra jogar nele? vamos rápido hum 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 a gente vai conseguir Liana hum 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 gente tem um monte de bolinha aqui gente tem um monte de bolinha aqui vamos acertar ele hum hum joga Liana toma sai daí tubarão vai embora Liana vai embora joga 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 assim mesmo Liana joga assim mesmo Liana joga assim mesmo Liana toma toma Liana ele ta vindo vamos correr vamos vamos vem de coro ai ai estamos livres uf que susto Liana o tubarão ta aqui na sala como pode Liana vamos jogar essa alfada nele joga Liana vem daqui sai sai me abraça ai vai embora o tubarão vamos sair daqui Liana vamos correr vamos correr aqui em cima ele não vai pegar a gente ai ufa ele não vai entrar aqui né Liana ufa 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 fecha a porta ufa 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 e se você ainda não é inscrito no canal clique na foto e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas dos vídeos obrigada por assistir tchau beijinho doce beijo no coração e tchau 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 Tchau!